E a partir de amanhã, a sexta parcela do salário educação estará disponível para municípios, estados e o Distrito Federal. Responsável pela distribuição dos recursos, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação transferiu quase 700 milhões de reais referentes à cota de junho. Somente em 2012 já foram repassados 4 bilhões e meio de reais do salário educação, que financia ações e programas para a educação básica pública. O valor transferido para cada estado pode ser conferido no site do FNDE.